que o louvor é administrado e você canta com toda a sua força você recebe um tratamento, um vigor que talvez você nunca recebeu na sua vida e é nesse momento de adoração que Deus te limpa, Ele te purifica e eu tenho a certeza que Deus já vai começar a te fortalecer agora, em nome de Jesus, amém? vou cantar junto, a gente vai cantar junto aqui, o ministro, o pastor Rogério Rosa ele vai ministrar um louvor, e eu quero que nesse momento você fizesse a reflexão da sua vida, em nome de Jesus prepare o seu coração para que você venha tomar posse da bênção, em nome do Senhor amém? Coloque a mão sobre o teu coração, agora fecha os teus olhos em nome de Cristo Jesus pai, nós estamos aqui para te adorar Jesus oh Espírito Santo, fala ao nosso coração Jesus derrama mais essa presença gloriosa meu pai, tem muita gente no nosso meio sofrendo Jesus e só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode curar, restaurar a tua nuvem de glória está sobre nós está neste lugar meu Deus, essa passagem é muito forte onde a tua palavra, ela relata que quando, meu Deus, os levitas te adoravam, louvavam o Senhor com seus instrumentos com as suas vozes meu pai, a nuvem de glória amanhã, a nuvem de glória do Senhor desceu sobre aquele templo oh, que essa nuvem meu pai de glória vem encher este lugar e assim nós pedimos oh pai, receba o nosso louvor aleluia, santo é o teu nome oh, receba a tua cura em nome uma nuvem de glória uma nuvem de glória está aqui ela veio para te fazer sorrir com o óleo com o óleo da alegria quer te inundar pois o Senhor não quer ver você assim mas o Senhor não quer ver você assim uma nuvem de glória está aqui ela veio para te fazer sorrir com o óleo com o óleo da alegria quer te inundar pois o Senhor não quer ver você assim mas o Senhor não quer ver você assim levante as mãos e daí glória a Deus levante as mãos e cante aleluia levante as mãos pois o Senhor não engolheu as mãos o Senhor não quer ver você assim mas o Senhor não quer ver você assim aleluia santo Deus queremos mais mais da tua presença venha no fim no lugar o Espírito Santo de Deus te louvamos a Jesus levante as mãos e daí glória a Deus levante as mãos e cante aleluia levante as mãos pois o Senhor não engolheu as mãos pois o Senhor não quer ver você assim pois o Senhor não quer ver você assim levante as mãos e dá glória e dá glória a Deus levante as mãos e cante e cante aleluia levante as mãos pois o Senhor não engolheu as mãos pois o Senhor não quer ver você assim pois o Senhor não quer ver você assim agora só levante as mãos levante as mãos e dai por seu coração adore levante as mãos levante as mãos pois o Senhor não quer ver você assim pois o Senhor não quer ver você assim pois o Senhor não quer ver você assim eu preciso de uma mudança eu preciso de um tratamento na minha vida espiritual oh ele é maravilhoso ele é poderoso vai abrindo o seu coração com sinceridade e vai se aproximando diante dele diga pra ele o que você precisa diga pra ele o que você necessita chega o momento de você receber mais da tua força chega o momento de você receber mais dessa alegria no teu coração isso vai levantando a sua voz vai adorando vai dizendo a ele que ele é santo Jesus do Senhor é poderoso ele sabe de tudo isso mas ele quer ser exaltado me agradeça a ele diga pra ele Jesus eu preciso de ti oh tu és tu és a nossa vida ah meu Deus venha fortalecer o teu povo neste momento ouça o clamor do teu servo e da tua serva que te adore ouça o clamor dessas pessoas que se aproximam diante de ti meu Pai em sinceridade oh aleluia 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 a tua presença neste lugar meu Pai tem que ser real então nós invocamos meu Pai a ti levantamos as nossas mãos ao Senhor e rendemos louvores graças ao teu santo nome isso vai adorando vai louvando isso diga pra ele Jesus receba mais do meu louvor receba mais da minha adoração neste momento ó Pai ah Espírito Santo Espírito Santo isso se revela e se materializa oh glória mais e mais do teu poder mais da tua vida mais e mais dessa experiência contigo queremos nos prostrar diante do teu altar diante da tua glória diante da tua majestade o Senhor é real o Senhor está vivo ele reina deixa ele reinar na tua vida agora meu irmão então levanta as mãos o mais alto para os céus levanta as mãos o mais alto para os céus e o outro é ele adora ele oh aleluia 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 assim declare com fé para os céus e lá a tal e lá 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 Não quer ver você assim Você pode entregar mais o seu louvor Você pode entregar mais o seu louvor Não quer ver você assim Levante as mãos Levante as mãos E vai em glória a Deus Levante as mãos E cante aleluia Jesus Levante as mãos Pois o Senhor não engolheu As tuas mãos Pois o Senhor Não quer ver você assim Ele quer ver você feliz Meu irmão Se o Senhor não quer ver você assim Pode aplaudir no bem forte Que ele merece Bem forte Que é pra Jesus Pode exaltá-la Diga obrigado Jesus Pode ser assim